O rei, Senhor das nações e pedra angular da igreja Vim de salvar a mulher e o homem que um dia formastes no barco Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias A mãe porém disse, não, ele vai chamar-se João Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome E todos ficaram admirados No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia E todos os que ouviam a notícia Ficavam pensando O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Hoje é o último dia do advento Em que esperamos a vinda do Salvador E não há leitura mais propícia do que aquele que é o último dos profetas João Batista Aquele que preparou o terreno para a vinda de Cristo E que apontou o Messias Mesmo que depois ele tenha ficado um pouco em dúvida se era ele mesmo Por causa da mansidão e da misericórdia João Batista sempre disse que o Messias estava com o machado colocado após a raiz Que viria jogar no fogo Galhos secos Os que não produzem frutos E de repente ele vê Um homem manso, humilde Aí quando ele estava na prisão ele disse Pergunta-se a ele ou se vem outro E aí Jesus conta Das intervenções milagrosas que só o Messias pode fazer Os mudos falarem Os surdos ouvirem Os cegos verem Os mortos ressuscitarem Ou Corrigindo de uma forma mais Reviverem Alguns gostam de ressuscitar só para o final dos tempos Agora não é ressuscitar Mas aí O que nós podemos tirar Desses textos e da vida de João Batista Na profecia de Manaquias A primeira coisa que a gente tem que ver É que existem duas dimensões de ações divinas na nossa vida Angelical Deus sempre coloca um anjo à nossa frente O anjo da guarda Os arcanjos Assim como existem os demônios Existe continuamente Uma batalha espiritual Na nossa vida Por isso Não é possível Um banho maria espiritual Aquelas pessoas que dizem Ah, eu prefiro não entrar em Em conflito Não entro muito em discussão Eu toco a minha vidinha Não Não incomodo ninguém Mas também não quero ser incomodado Não tem como Essa pessoa Invariavelmente Inevitavelmente Impreterivelmente Vai ficar cada vez mais dominada pelas paixões Porque as paixões Estão ligadas no corpo E a única forma de dominá-las É Com a decisão da vontade forte A iluminação da nossa inteligência E ações De colocar em prática Algo que agrade a Deus a cada dia O reino dos céus é dos violentos Não violentos com as pessoas Mas consigo mesmo Então aqui Mostra que Deus para preparar seu filho Manda um anjo E depois fala da profecia Da vinda de João Batista Que no texto Se fala Que mandará Elias Claro que não é A pessoa de Elias Muitos Já vi altidores espíritas Dizendo que Elias mesmo Se reencarnou Não tem nada a ver Até porque o próprio João Batista Respondeu quando perguntaram Tu és Elias? Ele disse Não Não sou Mas então o que O que que tem de João Batista De Elias? O espírito profético A graça O espírito santo Profético Os carismas de profecia De alguém que Que aponta o caminho Como Elias Elias é O Profeta do antigo testamento Ele resume Os grandes profetas Tanto é que Na transfiguração As duas pessoas Que aparecem São Elias E Moisés Elias Representando o profetismo E Moisés A Palavra Moisés A A salvação A lei Moisés E Elias Claro que A lei Sem a graça Se torna Se torna um peso A nova lei Que é Cristo E o profeta Por excelência Que é Cristo Nos dá algo Que não tinha no antigo testamento Chamado Graça Por isso que São Paulo escreve Na carta aos romanos e gálatas Justificação pela graça Que também É mal interpretado Quando ele diz Que nós não somos salvos Pelas obras Mas pela fé Porque nós somos justificados Pela graça Muitos interpretaram Que não precisava Colocar obras De boa ação E não é bem assim O que ele quis dizer É que as obras Não vem antes Como mérito Mas vem depois Uma fé De verdade Provada Tem que dar bons frutos Né? E depois nós vemos aqui O nascimento Existe todo uma Um drama Em que Zacarias duvidou Estava sem O pai de João Batista Sem falar E do nome, né? Pra mostrar que é um nome Que vem do alto É um nome que não tem nada a ver Com a família Não tinha ninguém na família Que conhecia Pra mostrar que é Uma pessoa que veio Com uma missão especial A missão de preparar No caminho do Salvador E apontar a ele E toda a família Isabel e Zacarias Ouvem Param Ouvem a voz de Deus E obedecem É muito importante isso Que os pais também Rezem Muitas vezes as mães perguntam Padre, é errado Que eu reze pra minha filha Ter um namorado? Em parte sim Reza pra que ela faça A vontade de Deus Por dois motivos Porque primeiro tem A possibilidade de vida religiosa E depois No Catecismo Diz também Que não é obrigado Que todo mundo case Tem gente que não casa Pra cuidar da família Ou pra viver Uma parte profissional Mais profunda Servir a igreja Então Os pais Têm que Silenciar E ouvir A voz de Deus O que Deus Quer Meus filhos Bem E o que João Batista Ensina De Central Pra nós Nesse Natal Duas vertentes Preparar o nosso coração Ele vem Preparar o caminho Do Senhor Mas hoje Com Cristo Ressuscitado O terreno Que deve ser Mais preparado É o nosso coração Abriu Deixar o coração Arado Como Baixar as guardas Entregar o coração Nas mãos de Deus Abrir aqueles Baús Que estão ali Há décadas Trancado Ah, mas O Senhor está falando Das más recordações Sim Das mágoas Sim Abre tudo Entra no seu coração E abre tudo Para que Jesus Quando nascer Possa Entrar no seu coração Iluminar Todos os Todos os Os quartos Todos os Cômodos Do seu coração E você poder ser Totalmente Purificado Pelo Salvador Esse é um aspecto O seu coração E o principal Assim Mas também Nós temos que Aprender com João Batista A preparar o caminho Dos outros Como No amor No serviço Não é no Colocando peso Nos outros E nem sendo Rígidos Mas Abrindo Abrindo espaço Para que outras pessoas Também possam ter acesso Ao menino Jesus Servir Um conselho Bom Rezar Pela pessoa Dar afeto Carinho É muito importante Que as pessoas Que estão feridas Principalmente com a igreja Recebam afeto De quem está De quem está na igreja Principalmente Aquelas pessoas Que vêm muito A igreja É bom Que a pessoa Receba Um abraço Uma palavra De conforto Para que ela possa ter Desejo De conhecer A Cristo Verdadeiramente Então preparar O caminho Dos outros Primeiro O nosso Porque você não Dá o que você Não tem Na igreja É muito comum Em reuniões Vamos para o mês Missionário Vamos para o povo Para a missão Peraí Mas quem vai Para a missão Quem vai para a missão Tem buscado Conhecer a fé Tem buscado a oração Na adoração No terço A leitura bíblica O catecismo Vai dar o que Uma missão Se você não tem Preparado o seu caminho Para Cristo Você vai doar o que Então primeiro Prepara o seu coração Deixa Cristo entrar Faça um Momento de oração Profundo Nesses dias Reze bastante E depois Ajude outras pessoas Cuidado para não ficar Condenando As pessoas Que estão no erro Dê amor Na família Agora na Reunião familiar Não sejam Nem Liberalistas E nem rígidos Esteja com a família De verdade Ah padre Mas na minha família Todo mundo fica bêbado Abraça quem está bêbado Fala que está com saudade Fala que você está feliz De estar ali Naquela reunião familiar Ah padre Mas o povo gosta Esteja junto Não fale Dos defeitos Fala que você está Com saudade Que você gosta Que você há muito tempo Queria estar junto Que você reza Pelas pessoas É um momento único Peça perdão Se você fez algo Se você fez algo de errado Perdoe Pede a graça Do perdão Essa é a melhor Essa é a melhor forma De preparar o caminho De Jesus Esteja em família Como um cristão Que Faz com que todos Dali Digam De onde Que igreja Essa minha Cunhada Irmã Prima Primo Tia Tio Vó Não interessa Que igreja Essa pessoa Frequenta Porque ela mudou Demais Para melhor Era chata Era enjoada E agora não Agora eu tenho Prazer De estar do lado Dela